Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Eu estou gravando esse vídeo hoje para a gente comentar bem rapidamente a repercussão da cúpula do BRICS, onde o presidente do Brasil fez um discurso importante hoje e que vem sendo comentado aí na maioria dos jornais importantes do mundo. E que representa mais uma mudança geopolítica no cenário para a América do Sul e que levou a uma reviravolta no mercado, a bolsa caiu abaixo de 100 mil pontos e o dólar subiu. Então, vamos olhar aqui para os nossos modelos, que, como vocês sabem, a gente estuda a economia, o Instituto A Jogada, pela perspectiva da gameologia. E quando acontece uma cúpula de políticos internacionais como essa, a gente está vendo uma decisão que vem da sexta camada dos sistemas de decisão que existem no mundo. Vamos imaginar que o mundo estivesse representado aqui nessa mandala como o nosso jogo aqui, o nosso tabuleiro mundial. E esses políticos em questão, eles são os presidentes dos países que falam pelo sul global, os países que estão no lado de baixo da pirâmide. Mas está acontecendo, nesse momento, uma operação coordenada entre eles, principalmente Rússia e China, de virar esse jogo, virar essa mesa para reverter essa posição de estar do lado de baixo da pirâmide. E isso acabou se manifestando através da invasão da Ucrânia, que foi uma disputa de forças entre a Rússia e o Ocidente, e a OTAN, e que provocou uma obstrução, uma interrupção no fluxo dessa camada, que é a camada dos mercados, do consumo. Uma camada em que todos nós atuamos. Então, quando acontece essa obstrução por causa das sanções e por causa da questão que a guerra mesmo traz de insegurança, embora a maior parte do comércio entre Rússia e Europa não passava pela Ucrânia, mas você tinha algumas questões de alimentos e a Ucrânia é uma produtora de alimentos. Então, a não movimentação desses produtos nos mercados produziu o quê? Produziu uma queda na oferta e quando cai a oferta os preços sobem. E também no mercado financeiro produz todo um pânico em relação aos preços dos combustíveis, porque os combustíveis são o X da questão nessa guerra. e também porque muito do dinheiro que circula no mercado financeiro tem como lastro ou está investido em empresas de óleo e gás. Muitos fundos investem em empresas de óleo e gás, fundos de pensão e outros fundos similares investem em óleo e gás porque eles investem em previdência. E esse é o caso aí de empresas estatais de petróleo, como a gente discutiu no outro vídeo, no caso da Petrobras. Então, de modo resumido aqui, essas camadas externas, essas três de fora aqui estão bem comprometidas nesse momento econômico com a guerra, com a questão da guerra e por isso tudo que a Rússia participa hoje recebe muita atenção, porque enquanto ela estiver nessa operação militar, ela está, digamos, com o pé na mangueira do fluxo comercial do gás que a Europa consome e as sanções que são impostas contra a Rússia também causam aí uma desaceleração geral no comércio mundial nessa roda e faz com que muitos de nós, muitos empresários, muitas indústrias, muitos profissionais, fiquem com tempo ocioso, fiquem com capacidades ociosas, porque não estão trabalhando, porque não está tendo a roda da economia, não está girando. E aí, como que esses profissionais e esses ou trabalhadores e tudo mais podem driblar essas consequências, ou quem sabe a palavra não é essa, mas aproveitar melhor essa oportunidade, as oportunidades que trazem. A gente tem que olhar aqui para as camadas de dentro, para a quinta, quarta, terceira, segunda, primeira camada e aí delas tentar obter, gerar estratégias do tipo implementar novas ferramentas, adquirir novos conhecimentos ou ampliar meu networking para conhecer mais pessoas e ter mais potenciais clientes, coisas do tipo, ou algo mais interno, mais subjetivo de um profissional. E aí, essas reformas internas aqui acontecendo, elas vão nos permitir uma adaptação a esse novo paradigma de preços de combustíveis e tudo mais, porque eles não vão voltar a ser como eram, nunca mais. Isso é um fato. Então, é bom cada um começar a se organizar internamente para reduzir os custos operacionais e seu custo de vida mesmo. então, olhando agora o mapa que eu sempre mostro, mostrando aqui os países BRICS que estavam reunidos na cúpula, que são justamente todos esses aqui que fazem esse eixo, eles são os países que tem a maior parte da população mundial, também tem a maior parte do território mundial e da exportação de alimentos, produção de alimentos, minérios e tudo mais, combustíveis fósseis, ou seja, a parte de baixo da pirâmide, o lado do trabalho, os países menos industrializados, e sendo liderados aqui pela China e a Rússia que seriam a linha de frente, a vanguarda que está desafiando a Europa e os Estados Unidos, invadindo aqui ou roubando a cena desse espaço que por muito tempo ficou como um espaço garantido da liderança euro-americana norte-atlântica, então essa jogada da Rússia e da China cria uma nova ordem e o Brasil nesse discurso teve um posicionamento que acaba mais uma vez sendo um posicionamento geopolítico muito relevante, porque o Bolsonaro pediu reformas no Conselho de Segurança, no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. E isso são posições que são muito definidas, muito bem definidas pela Rússia e China e que atacam justamente os mecanismos pós-coloniais que os Estados Unidos herdaram após a conferência de Bretton Woods onde os países europeus e os países ricos meio que delegaram aos Estados Unidos todo o seu ouro e todo o comércio mundial em troca de dólares, já que os Estados Unidos estavam ali saindo da guerra como potência militar, principalmente por causa da bomba atômica e também porque os russos na União Soviética estavam vindo com tudo do outro lado e aí os países europeus tinham medo que essa fortuna fosse capturada, que o capital do capitalismo viesse a ser capturado pelos comunistas. Então, isso criou um sistema isso deu de bandeja para os Estados Unidos um privilégio de emitir a nota padrão mundial que é o dólar e é exatamente essa a próxima meta do BRICS é estabelecer um pacote de moedas uma cesta ou alguma coisa que vai intermediar as trocas triangulares aqui entre China, Rússia e Índia que são algumas das maiores economias do mundo e sozinhos aqui a gente tem quase metade do planeta representado. Então, teria um poder de influenciar todo o comércio euroasiático aqui inclusive o africano porque é realmente um volume um contingente populacional quantidade de recursos estratosférica e que poderia facilmente tornar pequena a economia americana comparado com a maior parte do mundo que está na Eurásia. Então, isso coloca os Estados Unidos numa posição muito sem saída uma posição de cheque mesmo e com essa inflação e as eleições acontecendo no fim do ano espera-se que o presidente Biden vai sair da eleição numa situação mais complicada com o Congresso mais mais uma posição mais forte no Congresso e isso vai dar menos poder de liderança para esse executivo que acaba sendo capaz a força que defende o valor da moeda as ações da companhia que é o dólar e tem também aquele ponto que eu comentei uma derrota recente que o interesse americano na América do Sul acabou de sofrer que foi eleição de um guerrilheiro um cara que participou de movimento armado nacionalista na Colômbia chamado M19 o Petro ser eleito presidente com esse passado então os Estados Unidos tem bases militares na Colômbia a Colômbia é um país aliado da OTAN e ter uma liderança como essa na presidência do país certamente é um revés que talvez eles não contavam mas está acontecendo porque a liderança do Joe Biden está sendo bastante infeliz aí numa sequência de erros uma coisa que alguma coisa que não dá para ver muito de longe mas parece mesmo que toda a cúpula de gestão desse governo está mal organizada e parece que o pessoal está mesmo também tendo desafios talvez acima do que são capazes de pegar e estão errando um atrás do outro nessas decisões e que estão punindo principalmente a Europa e os Estados Unidos que são muito dependentes da energia do mercado de energia e a Rússia está ganhando todas nesse xadrez 4D do dinheiro e aí fica no outro lado aqui no outro hemisfério no hemisfério sul a gente tem a nossa situação que é a próxima pedra que vai virar e que agora com esse posicionamento do Bolsonaro a gente já viu que mesmo ganhando Lula ou Bolsonaro ou Ciro ou os três primeiros nessa disputa é improvável o Brasil se afastar de novo do BRICS porque no final das contas no final do dia o que vale é o dinheiro e o dinheiro não tem ideologia então aquele alinhamento meio caricato do Brasil e dos Estados Unidos no começo do governo Bolsonaro no período Trump isso certamente já ficou para trás porque isso ajudou a eleger o Bolsonaro mas não ajuda a reeleger não ajuda a fazer um governo porque a gente olha aqui a pauta de exportação brasileira e quase três quartos é exportação de commodities e uma grande parte disso é para a China porque a China precisa dessa commodity ela precisa ela é o país que mais consome commodities do mundo porque é o país que se urbaniza em mais alta velocidade e os Estados Unidos não consome muita coisa do Brasil ele produz o próprio agronegócio necessário e as próprias commodities então acaba que o Brasil é um cliente maior dos Estados Unidos exceto em algumas áreas tipo financeira e isso tem feito com que a influência dos Estados Unidos diminua comparado com a China não só no Brasil mas no mundo todo mas o Brasil tem um passado de alinhamento com os Estados Unidos que vem desde a segunda guerra e e esse passado né esse alinhamento aí que vem muito em torno da questão das tecnologias militares que o Brasil emprega da doutrina militar que o Brasil emprega como se fosse um um afiliado das escolas americanas de geopolítica de de engenharia e e isso é dá ao Brasil um uma participação como se tivesse com um pé em cada canoa né um 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 pouquinho de cada lado dessa disputa entre Oriente e Ocidente e isso é bom e ruim para o Brasil é ruim porque o Brasil fica mais visado né fica mais perturbado desestabilizado por elas é influências externas mas também é bom porque oferece uma oportunidade do Brasil ocupar um espaço que que o mundo precisa que ele ocupe né de de um mediador entre essas forças e que a Europa já não pode ser uma mediadora porque ela é tem lutas tem guerras há séculos com a Rússia e então ela não consegue mediar esse conflito por ela e já o Brasil é e a América do Sul tem é essa essa maturidade diplomática geopolítica e esse distanciamento mínimo necessário pra pra e diálogo interlocução e também peso né peso em questões internacionais necessário pra mediar uma questão como essa uma situação como essa né então é isso é uma uma o lado bom dessa história né mas o Brasil o brasileiro precisa pensar precisa se esforçar em aproveitar essa oportunidade né então tudo aí gira em torno do projeto que a gente vai estar elegendo ou da estratégia que a gente vai estar elegendo de participação no jogo mundial né e mas o fato é que seja qual for seja uma estratégia que visa industrializar o Brasil ou uma estratégia que visa simplesmente primarizar o Brasil a gente tem que estar alinhado com China não pode se distanciar da China porque a China no final é quem paga paga a banca economia brasileira né e a Argentina e de vários outros países do sul global então é essa essa presença no BRICS acabou se confirmando mais uma vez e isso é um alívio aí para 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 muito muito do que depende da economia brasileira por outro lado é pode significar que o Brasil seja visado seja alvo de alguns movimentos especulativos né vamos dizer investidores que de de fora fundos e bancos de investimento tubarões né talvez queiram punir o Brasil por esse movimento geopolítico mas isso poderia custar alguma coisa para eles no longo prazo também porque o Brasil hoje paga já uma das maiores taxas de juros do mundo e um dos negócios mais lucrativos hoje no mundo é pegar dinheiro emprestado no Japão onde você tem a maior poupança interna do mundo e as taxas mais baixas de juros e emprestar esse dinheiro no Brasil a 13% e meio de juros ao ano com juros zero então é é uma jogada que muitos especuladores fazem de pegar dinheiro a um juros baixo num país que tem o banco central que mais imprime dinheiro no mundo a dívida japonesa é a maior do mundo em proporção ao PIB né e e esse dinheiro acaba vindo é ficar se hospedar no Brasil sendo com tudo pago e mais é todas as regalias possíveis pra que o nosso câmbio não não é não tenha um uma desvalorização ou um movimento um processo especulativo né então é é assim que funciona a pirâmide financeira do mundo né e e essa essa hierarquia aqui ela no fundo mostra pra gente os países os países o juro é mais alto e o juro é mais baixo como se o sistema de juros mundial fosse quase que um um aluguel um imposto é que os países pobres têm que pagar para os países ricos né apesar do mundo do mundo colonial já ter ficado pra trás né mas é essa esse sistema financeiro esse sistema da dívida ele é converteu né esse esse sistema é nessas instituições como o Banco Mundial FMI que intermediam esse sistema de juros mas essa jogada né que Rússia China e Índia estão capitaneando né e que é uma coisa uma jogada geopolítica aí que a gente só vê uma vez a cada século acontecendo está agora criando um conjunto de mecanismos alternativos né onde a gente poderia conseguir juros mais baixos pra projetos de desenvolvimento e tudo mais e e aí isso é pode digamos puxar o tapete dos Estados Unidos e Europa que se mantém com esse mecanismo dos juros e as instituições é que eles criaram do do Banco Mundial e do FMI e e aí voltando né ao ao papo que eu comecei esse esse vídeo é até lá o que que a gente réis mortais podemos fazer né pra pra se adaptar e se defender desse 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 momento de retração da economia mundial a gente precisa retrair na a nossa a nossa atuação né no no foco mais interno mesmo a gente precisa olhar pros processos internos da empresa pras rotinas pessoais familiares e e observar pontos de melhorias onde a gente pode otimizar implementar algum alguma ferramenta algum conhecimento alguma tecnologia pra com isso reduzir os custos operacionais né que que estão aqui dentro desses processos internos e também é empregar melhor alguns conhecimentos alguns recursos que às vezes a gente tem e não tá observando e colocar eles no mercado de um jeito que que eleve a renda também né ou seja nosso capital intelectual nosso nossa rede de contatos é essa investigação que a gente é obrigado a fazer quando a gente tá num momento como esse de retração é se você quiser acessar esse material aqui gratuitamente esse link fica aqui abaixo na descrição do vídeo é você baixa esse kit no assinando a nossa lista de e-mails em ajogada.org e é deixe sua curtida seu comentário e é assine o canal pra receber mais vídeos com análise sobre sobre o jogo do dinheiro né esse mega tabuleiro de oro aqui e é tentar também que tenta aqui né é decodificar essas notícias do dia a dia do mercado da finança da política é de modo que a gente possa é entender como nós estamos jogando esse jogo e o que que a gente pode é fazer pra pelo menos vamos dizer se adaptar a essas jogadas dos grandes jogadores lá dos andares de cima né e entender se preparar prever o que que eles estão fazendo né e como se preparar pra isso então é siga o nosso canal assine o canal e também o nosso canal no instagram no telegram é arroba a jogada news pra receber atualizações clipping com mais frequência ok então vejo você no próximo vídeo um abraço tchau tchau tchau